A Igreja Matriz São Pedro Apóstolo ficou lotada na noite desta quinta-feira. Foi a primeira missa da novena de Frei Policarpo. Durante a celebração, muitos fiéis anotaram seus pedidos e agradecimentos num envelope e os depositaram na urna que está onde o corpo de Frei Policarpo foi sepultado dentro da igreja. Com fervor, os devotos rezavam para o Frei que realizou a sua missão em Pato Branco na maior parte da sua vida. Com Frei Policarpo, Senhor, o nome de nós. Ao final da missa, os freis Marcelo, Evandro e Jonas repetiram o gesto que tanto Frei Policarpo fez na vida, abençoar. Senhor, abençoe a intercessão do Frei Policarpo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esta prática de Frei Policarpo foi justamente o tema da primeira missa da novena, Homem da Benção. Frei Policarpo é um homem que deu a vida aqui para esta cidade, dedicou tanto o tempo de sua vida aqui em prol de tantas coisas. Um homem que não tinha tempo feio, podemos dizer, estava sempre disposto a tudo e é um homem que todo mundo invocava, principalmente as bênçãos, nas lavouras, nos doentes, nas empresas, qualquer coisa, Frei Policarpo. Qual é o Frei Policarpo? O Frei Policarpo vai sempre disponível, então, para dar as bênçãos de Deus. Que Policarpo realmente abençoe que estejamos aí um ano iluminado por Deus e com as bênçãos do Frei Policarpo. Ao todo serão nove celebrações, todos os dias cinco de cada mês, de janeiro a setembro, para aí sim, no mês de outubro, no início do mês, na Semana Franciscana, celebrar o aniversário de morte de Frei Policarpo. Cada devoto tem suas razões para receber a bênção. Muitos contam suas graças alcançadas, como a dona de casa, Terezinha Maciel. Sua fé, segundo ela, ajudou na aposentadoria. Eu pedia pela minha aposentadoria, sofri tantos problemas e ele fez isso. Num dia só, eu recebi tudo isso. Tinha exames para fazer e não conseguia liberação nenhuma. Numa terça-feira, eu rezei muito na segunda, na terça-feira eu fui atendida. Então, eu tenho só de agradecer. Levemos ele até em casa, para me rezei a casa duas vezes. E hoje o senhor veio aqui para rezar e pedir bênçãos também? Sim, inclusive depois eu pedindo a bênção para a minha família também, né?